Essa aqui é aquela desempenadeira da Galo, pessoal, que num vídeo anterior eu mostro como abrir os dentes dela, lembra? Porque eu marquei e abri os dentes. Então ela está com 15 milímetros, essa desempenadeira da Galo aqui, está com 15 milímetros. Eu abri os dentes dela justamente para trabalhar nessa casa aqui, como o piso é mais côncavo, a gente já preparou a desempenadeira para esse fio. Além da camada única no chão com a desempenadeira de 15, a gente está passando, pessoal, também nas costas do piso, uma camada só com essa parte lisa da desempenadeira. A gente já arrasta a desempenadeira. No sentido único, por causa disso aqui, pessoal. Na hora que você vai pôr a peça, a gente arrasta ela para melhorar a adência. Colocou a peça aqui, o sentido está para cá, arrasta ela para a esquerda e direita, que a massa compacta melhora. Colocou a peça, o ar não sai. E também a pessoa vai arrastar aqui nos cantinhos. A peça está sentada, só põe o ar juntinho aqui. Está feito o rock. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal. Mais uma vez, agradecemos. Curta ou compartilhe. Deixe seus comentários. Novos comentários que tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui.